Fala galerinha suítes aqui com vocês e como vocês podem ver eu já estou uniformizado e você ainda não encomendou então cola aqui na loja Banzica e encomende já o seu uniforme bora lá ver quem são os mitos de hoje então top 5 na área pra vocês e aí e aí e aí e aí e aí E aí Ah pensei que tu veio comigo né E aí 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 Quadrado agora peguei no inferno tem no quadrado Peguei um fuso É quadrado Boa Calma Onde que ele tá Ele tava no Porra Caralho Caralho Bomba plantada É eu ia falar pra ti Pra nós fazer da tumba O que tá acontecendo é Fazer duas cal repetitivo E aí Ai E aí E aí Parece que é um médico deitado Só para Estragar o velório Não é de glitch Vai 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 Faz o ninja, faz o ninja Ele provavelmente tá na tumba Meu Deus do céu Meu Deus do céu Eu acredito Só tem somente o Big Z Contra três, olha o Big Z tentando a eliminação Bom kill pra cima do Miguelisme Tá esperto pela fumaça ali também Tem um médico adversário, foi alvejado pela fumaça Vamos ver como joga Complicada a situação do Big Z Foi pra cima, garantiu mais uma eliminação Grande jogada do Big Z Que bala pra cima do boundless de pistola Meteu o single e trouxe de volta esse jogo Que que é isso? É isso aí galera Se inscrevam no canal Deixem aquele like maroto Compartilhem com seus amigos Deixem o seu comentário aqui abaixo Mande os seus vídeos para a fanpage do facebook Que está na descrição E também não se esqueça de ativar as notificações Para receber os novos vídeos aqui do canal Até a próxima Valeu! Tchau! 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 Obrigado.